Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela A Dona? Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Também acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Acompanhe a seguir o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela A Dona. Eugênia Silva No capítulo 69, quinta-feira, 4 de julho, Alonso chega em seu quarto no hotel e se encontra com Ivana com uma pose sedutora em sua cama. Ivana zomba do trabalho de Gabriela como professora. Horácio pergunta o porquê é tão engraçadinha. Gabriela responde que Ivana é a si mesmo, não suporta que os demais façam coisas úteis enquanto ela vive como parasita, primeiro com sua prima e agora com a família Montezinhos. José Miguel acusa Valentina de ter assassinado Frederico. Ela diz que não é culpada de nada, mas José Miguel insiste que a única pessoa que poderia dizer o que aconteceu já não está viva. Valentina pergunta se ele não acreditaria ainda que ela jurasse diante do túmbulo de seu pai, mas José Miguel responde que não sabe porque tudo aponta para ela. José Miguel diz a Ernesto que há uma parte dele que se pergunta como pode continuar apaixonado por Valentina se é uma assassina. Ernesto intervém a favor de Valentina. Gabriela descobre que Alonso levou flores para Valentina e pergunta se ela não voltaria com ele. Rodrigo procura Leonor. Ela dá seus ares de digna, mas Rodrigo a lembra de que ela foi infiel a Frederico e muitas vezes se entregou a um morto de fome como ele. Rodrigo diz que ele não a esqueceu e lhe rouba um beijo. E aí pessoal, gostaram de mais uma notícia sobre a novela A Dona? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá bom? Não se esquece, se inscreve no nosso canal e acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!